Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Então pessoal, neste vídeo eu vou trazer para vocês um relato de um militar que esteve trabalhando na grande borda do mundo, na Antártida, especificamente na Estação Científica Americana McMurdoch, uma das duas que o governo americano mantém na grande borda da Terra, a outra é a Mozart Scott. Vamos lá. Eu quero que vocês guardem essa imagem aqui, pessoal. Tá bom? Essa matéria foi divulgada por Alexander Solinger, um americano que também mantém a sua página no Facebook. Eu quero que vocês guardem também dois versículos bíblicos. Nós, terraplanistas, não temos nada contra a Bíblia, muito pelo contrário. Quem tem algo contra a Bíblia, na verdade, que são os nossos opositores? Esses pseudocientistas que pesquisam aquilo que eles nunca viram. Então, em Êxodo 24.10 diz assim, eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Safira é uma pedra azul, pessoal. Em Ezequiel 1, versículo 26, também diz assim, acima da abóboda, a cobertura curva, sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a um grande trono feito de safira, e bem no alto, sobre o trono, estava sentado a alguém que parecia um homem. Abóboda celeste, domo celestial e firmamento é a mesma coisa. Me perdoem, mas o cristão que ler um versículo desse e continuar acreditando na teoria leucêntrica, me perdoem, mas está negando a própria palavra do Criador, a própria Bíblia. Mais claro que isso, impossível, acima da abóboda, a cobertura curva, né? Guardem esse versículo também. Então, vamos ao texto. Eu não vou usar o texto do Facebook, porque o tradutor do Facebook, né? É muito ruim, o texto está em inglês, né? Eu vou usar o Google Tradutor, não é lá também essas coisas. Então, pessoal, eu também peço perdão para vocês aqui, se eu errar alguma palavra aqui na hora da leitura, porque eu não estou usando um editor, eu estou usando um gravador de tela. Quando nós usamos um editor, tu tem como editar, né? O teu erro. Tá bom, pessoal? Então, obrigado pela compreensão. E o texto diz assim... Tanto dinheiro com impostos vai para a Antártida, onde todas as nações têm sua estação de pesquisas lá, analisar o gelo há mais de 60 anos sem resultado, benefícios ou qualquer informação ao público, um boato ou um rumor, aquilo que as pessoas conversam entre elas, é o gelo do céu, encontrado apenas na Antártida. É por isso que eles têm tantas pesquisas por lá. É relatado que é mais frio do que o gelo normal, tem uma cor azul, pois o céu não derrete, apenas evapora. Eu quero que vocês guardem essa informação. Pois o céu não derrete, apenas evapora. Vocês vão entender no decorrer do texto. Não sei se é verdade ou não, mas se for, uau! Grande história, de qualquer maneira. Aqui está uma postagem de um usuário do FB, chamado Jeff Posey. FB significa Facebook, tá, pessoal? Aqui já vem o relato do militar, pessoal. Todos os links vão estar disponíveis na descrição. Vamos lá. Eu estava no exército de 1997 até o ano 2000 e fui enviado para a estação McMurdo, na Antártida. Eu era mecânico de helicóptero e chefe de tripulação e eles tinham visitas voluntárias abertas para os caras irem lá trabalhar nos helicópteros de lá. Quando eles pediram voluntários, muitos de nós se candidataram, mas apenas eu e um outro cara fomos aceitos. O processo de inscrição tinha vários questionários que precisávamos preencher e tivemos que acertar um monte de coisas na entrevista, o correto. Tratava-se principalmente de um monte de perguntas sobre quais eram nossos interesses e crenças. E eu fico me perguntando por que uma estação científica está interessada na crença do cara, na fé do cara. Sabe por que, pessoal? Porque eles selecionam apenas ateus para ir até a Antártida. Porque um cristão que tem a boa interpretação bíblica, no momento que ele chega na Antártida, ele entende tudo na hora. Ele entende que ele não está vivendo em uma bola. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Que eles não tinham uma capela para orar, tá? Eles também não tinham uma chapelaria. Quando se trata de Antártida, o que seria uma chapelaria, pessoal? Na Antártida, para tu entrar na estação de pesquisas, existem duas portas, tá? A chapelaria é um túnel acima do gelo. Então, tu abre a primeira porta. É um túnel de mais ou menos 5, 6 metros. Ali tu deixa a tua roupa pesada de frio. Depois, tu abre a segunda e entra na estação científica. Ele está dizendo aqui também que ele não tinha um PX, um radiocomunicador. E ele também não tinha internet, centro de mídia, central de mídia. Militares sem radiocomunicador. E ele também está dizendo aqui, pessoal, que... Por que ele citou aqui que no anexo dos militares a McMurdox, eles não tinham essa entrada. Por que, pessoal? Eles tinham que passar por dentro da McMurdox, para entrar no anexo deles. Então, isso evitava com que eles saíssem para investigar alguma coisa para fora da Antártida. E também não tínhamos a nossa própria sala de correspondências. Caixa postal, né? Nós apenas tivemos que compartilhar as mesmas instalações com cientistas e pesquisadores. Então, com o tempo, fui amigo de alguns deles. Eles... Agora começa um negócio estranho aqui, pessoal. Peço a imparcialidade de vocês. Comentem aí nos comentários o que vocês acham desse texto, tá? E nós somos assim. Nós pesquisamos tudo, nós avaliamos tudo. Então, vamos lá. Eles tinham dois tipos diferentes de gelo, nos quais trabalhavam e estudavam. Um tipo de gelo. Era o tipo normal. Que todos nós já vimos. Eles tiraram núcleos dele de furos no chão, assim como o gelo normal. A maioria era clara ou, às vezes, branca. E derreteria na água líquida se escantasse. Toda a área da Antártida era coberta por esse tipo de gelo. Mas esse não era o tipo principal de gelo. A única vez que os vi estudando gelo normal foi quando uma equipe de filmagem da National Geographic apareceu. Então, esse militar está dizendo que a única vez que ele viu os cientistas estudarem o gelo normal foi quando uma equipe de filmagem da National Geographic apareceu lá. Então, eles pegaram o gelo normal para apagar o embuste ali para o National Geographic, né? Tipo, disfarçaram o que eles estavam fazendo realmente. O resto do tempo, na maioria das vezes, os cientistas estudavam algo que chamavam gelo do céu. Esse material era totalmente diferente. Nunca fomos autorizados a entrar nas áreas de laboratório da estação, porque os laboratórios tinham que ser mantidos super limpos. E eles disseram que iria atrapalhar seu trabalho se arriscassem a deixar muitas pessoas no laboratório. Mas uma vez, um dos pesquisadores, que era meu amigo, me mostrou um dos pedaços de gelo do céu. Você não podia tocar nas coisas com as suas próprias mãos, porque estava muito frio. Então, aqui ele está dizendo que ele não podia tocar com as mãos limpas, sem luvas, no recipiente que estava esse gelo, porque era muito frio. E não estava claro ou branco como gelo normal. Era azul sólido. E ele disse que é por isso que eles chamam de céu gelado, porque era exatamente da mesma cor do céu. Tivemos que usar nossas luvas grossas e pesadas para sair para lidar com isso. O material estava tão frio que instantaneamente congelaria sua pele se você o tocasse. Não me lembro de que temperatura ele disse que era. Mas era algo como centenas de graus abaixo de zero. Centenas de graus abaixo de zero? E isso aí ele está se referindo ao zero absoluto. Se eu não me engano, é duas vezes menos de 254 graus. Eu vou deixar certinho para vocês na descrição. Muito mais frio do que o gelo normal, que estava lá fora. Ele teve que carregá-lo em uma garrafa de metal, que era como uma garrafa térmica. Ele me deixou brincar com um pedaço por um tempo. Parecia mais leve que um pedaço de gelo normal do mesmo tamanho, como se fosse muito pesado. Quase parecia como se você poderia jogá-lo no ar e flutuaria de volta, mas eu não tentei isso. E também foi um pouco flexível quando tentei quebrá-lo. Não quebrou como o gelo normal faria. E mesmo para um pedaço pequeno, que você não podia ver através dele. Era azul sólido desde a superfície. E aqui está a parte realmente estranha. Não derreteu na água. Quando esquentou, porque tínhamos dentro, começou a encolher. Ficava cada vez menor. Mas minhas luvas nunca ficavam molhadas. E não havia água no chão. O material acabou se transformando no ar. Quando aqueceu, evaporizou. Então ele está falando, pessoal, que esse gelo que eles chamam gelo do céu, ele não pinga que nem o gelo normal. Ele não derrete. Ele não vira água. Ele vira ar. Ele evapora. Ele disse que era... Ele disse que essa era a razão pela qual eles tinham que estudar as coisas ali na Antártida. Você não podia levar o gelo do céu de volta para a América para estudá-lo. Porque era quase impossível mantê-lo frio o suficiente durante o transporte. Sempre vaporizava no ar e você não tinha mais nada quando voltasse aos Estados Unidos. Ele disse que os cientistas russos descobriram o mesmo problema quando tentaram levar o gelo de volta para a Rússia. Por isso, todos tinham estações de pesquisas na Antártida. Depois de talvez 15 minutos manuseando o pedaço de gelo do céu, ele desapareceu quase completamente. Só um pouquinho foi deixado. E minha luva estava seca o tempo todo. Eu nunca tinha visto nada assim antes ou depois. E isso é incomum. Porque eu sempre tive interesse em coisas científicas. Acho que foi por isso que fui selecionado para ir à Antártida. Porque grande parte da entrevista era sobre ciência e o que eu acreditava sobre as coisas. Então, eu realmente pensei que era legal ver algo que eu nunca tinha visto antes. É comum encontrar paredes de gelo e falésias por toda a Antártida. O lugar é todo gelo. Mas é tudo gelo branco ou claro? Então perguntei ao meu amigo de onde eles tiram o gelo do céu? E ele disse que vem do muro. Não me lembro exatamente como ele descreveu, mas aparentemente há uma enorme parede de gelo do céu na Antártida. Ele disse que ficava a centenas de quilômetros para o interior da costa. Eu nunca consegui ver isso sozinho porque estava estacionado apenas em McMurdo. Não consegui sair em expedições. Ele disse que era a maior estrutura natural do mundo. Ele disse que na década de 1960, o exército dos Estados Unidos tinha um plano para perfurar um túnel contra a parede. Mas eles não tinham uma máquina capaz de suportar temperaturas super baixas. Então eles tiveram um projeto inteiro de testes na Groenlândia, onde desenvolveram túneis de gelo e inventaram novas máquinas de perfuração que podiam operar em temperaturas super baixas. Como se eles fizessem tudo isso na Groenlândia para apenas praticar. Não sou especialista nisso, mas foi exatamente o que ele me disse. Depois que desenvolveram a máquina de perfuração, trouxeram para a parede na Antártida. Ele disse que a máquina perfurou um túnel. Não me lembro exatamente como 8 ou 10 quilômetros na parede, mas que eles nunca romperam o outro lado da parede. E que ainda não sabem a espessura da parede até hoje. E provavelmente não estou me lembrando dessa parte corretamente. Mas acho que ele disse que a princípio o piso do túnel era de rocha sólida. Mas depois de uma milha ou duas, o piso era de gelo do céu. Como se houvesse gelo do céu depois de um certo ponto ou algo assim. E aparentemente a parede se reconstrui. Se reconstrui galera. Lentamente depois que você a corta. Porque depois de mais ou menos um ano, o túnel havia diminuído por si só. Eles tiveram que deixar a máquina dentro da parede. Porque o túnel encolheu tanto e ficou impossível para recuperá-la. E depois de algumas décadas, o túnel se foi completamente. Como aquela parte da parede era sólida novamente. Então pessoal, essa tal parede, ela se reconstrui. Eles tentam perfurar. Eles tiveram que deixar a máquina lá dentro. Porque ele vai se fechando novamente. Eu acho que alguns de vocês já entenderam o que se trata. Ele disse que agora os cientistas estão tentando usar uma tecnologia para descobrir a espessura da parede. Ele disse algo sobre colocar sensores de terremoto em toda a parede. E de que alguma forma, você poderia medir um sinal de um terremoto. Para ver a espessura da parede. Mas ele meio que me perdeu nessa parte. Ele meio que se perdeu na explicação. Eu realmente nunca pensei nisso depois que saí. Era uma coisa realmente estranha. Mas eu não achava que isso era grande coisa na época. Mas então, algumas semanas, vi um mapa do muro na Antártida. Exceto que o mapa era todo plano e parecia louco. E mostrava uma parede subindo por toda a terra. Desde então, tenho... Desde então, tenho tentado aprender mais sobre o gelo do céu que vi. E o muro sobre o qual ouvi falar. Mas não consigo encontrar nada. Então, agora, eu estou realmente me perguntando se poderia haver uma conexão aqui. E foi assim que encontrei esse grupo. Então, espero que talvez parte da minha experiência ajude alguém a descobrir algo. Meus pensamentos. Acho que o céu gelado e o céu azul de Richard Picard talvez sejam a mesma coisa. Desculpe. Augusto Picard subiu a 17 quilômetros de altura. E ele descreveu que viu um disco terrestre e não um globo. E nas bordas, uma grande parede que se erguia para cima. Augusto Picard. Pessoal, eu vou deixar para vocês divulgarem esse material. Quem quiser divulgar o meu vídeo, muito obrigado. Quem quiser divulgar o texto, vai estar disponível para vocês na descrição. Eu não posso afirmar que esse texto é real ou não, pessoal. Mas pela naturalidade que o cara descreveu esse texto, escreveu esse texto, me parece ser algo real, pessoal. Ele não está se referindo a grande borda. Eu acho que vocês entenderam, né? Ao domo, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Toda honra e glória ao nosso Criador. Espero que tenham gostado. Analisem, pessoal. Baixem este vídeo. Baixem o que estará na descrição. E, novamente, toda honra e glória ao nosso Criador. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E aí Tchau pan Soros